Alô galera, olá pessoal, mais um vídeo para vocês com mais uma receita top e sensacional. Hoje nós vamos fazer aqui no canal o molho tártaro que é muito bom para servir com peixe ou vai bem até mesmo com carne. Então a gente tá fazendo esse molho e vamos também fazer o peixe empanado na farinha panko, que fica crocante e fica delicioso. Então vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final, continue com a gente. Para você que é novo por aqui e está assistindo o vídeo pela primeira vez, estamos fazendo uma série de comida regional brasileira. Na semana passada estávamos no estado de Pernambuco e essa semana nós vamos homenagear o estado do Espírito Santo. Alô galera do Espírito Santo, Pernambuco, receba aí com muito carinho a nossa homenagem. Inspirado aqui nessa coleção de cozinha regional brasileira do estado do Espírito Santo, onde predomina aqui os frutos do mar, vamos estar fazendo esse molho tártaro que combina muito bem com peixes e frutos do mar. Depois de passar por essa história bacana que vai ter um resumo lá no nosso blog. Casquinha de siri, de várias maneiras diferentes, tem muita delícia por aqui. Arroz com camarão, arroz com marisco, arroz de polvo, frigideira de siri desfiado. E mais pra frente, prometo estar fazendo aqui uma lagosta no canal para vocês aprenderem algumas dicas sobre esse prato maravilhoso. Tem também a parte de sobremesas. Simbora para a nossa receita, vamos começar. Aqui eu já estou com uma água fervendo e vou começar colocando aqui a couve-flor, que já lavei e deixei ela cortada, separada aqui. Vou colocar também meia colher de sopa de sal. Vou estar usando aqui no máximo umas duas xícaras. Agora eu vou tampar. Assim que levantar a fervura, eu vou deixar cozinhar por um minuto e já vou retirar. É um molho bem simples de fazer, tá, gente? Então, o trabalho maior que você vai ter aí vai ser cortar os ingredientes bem pequenininhos. Então vamos usar aqui meia cebola. Estou usando meia cebola pequena. Vamos usar também uma cenoura. Essa cenoura aqui é um tamanho um pouco grande já. Se for pequena, você pode colocar duas. Aqui já está descascada. Agora a gente corta ela em fatias. Quanto mais firme você cortar, melhor é. A gente vai usar a cenoura crua. Então aqui você apoia uma em cima da outra e corta em bastões bem fininhos. E é isso, pessoal. Não é difícil cortar, tá vendo? Você pode pegar um jeito aí. rapidamente. Não é complicado assim não. Então vamos usar aqui essa cenoura. Vou terminar de cortar e já passo para o próximo ingrediente. Vamos usar agora alcaparras. Vamos picar também. Menor que puder. Você pode estar colocando aí três colheres de sopa. O nosso próximo ingrediente é picles de pepino. Esse aqui eu comprei, tá, gente? O pepino em conserva. A gente vai usar mais ou menos uma xícara, 200 gramas. Depois eu vou deixar a receita completa na descrição do vídeo. A gente vai tirar as pontinhas e vamos cortar da mesma maneira que a gente cortou a cenoura. Faça assim com todos os pepinos. E já vamos para o próximo ingrediente. Aqui eu vou estar usando cebolinha. Se você gostar de salsinha, pode ser. Você pode usar também endro ou dill. Ele é tipo uma erva doce. Se você conhece aí e gosta, pode ser. Eu prefiro trabalhar com ingredientes que eu tenho à mão, que sai mais em conta e eu evito desperdício. Vou usar também o limão. Pode ser o limão que você preferir. Se quiser colocar raspinha, pode colocar também. Lembra a cor do flor? Já está bem cozido. Não deixa ela cozinhar muito porque senão vai ficar muito mole ou até mesmo desmanchar. Nós vamos colocar uma xícara também. Então aqui uma xícara de picles, uma de cenoura e uma de couve-flor. Agora que já terminamos de picar os nossos ingredientes, vamos temperar com um pouco de pimenta-do-reino, sempre a gosto. Agora nós vamos colocar maionese, 3 a 4 colheres de sopa e vamos colocar também mostarda amarela, 2 colheres de sopa. Agora nós vamos misturar bem. Se você achar que foi pouca maionese, você pode colocar 6 colheres de sopa. E aqui eu estou fazendo a quantidade certa, então vou acrescentar um pouco mais. Ele tem que ficar bem cremoso. E é isso pessoal, o molho já está pronto, é simples assim, é simples e rápido. Fica maravilhoso isso aqui, fica sensacional esse molho. Agora a gente reserva e vamos fazer o nosso peixe. E aí, está gostando da receita? Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal, que é de graça, não custa nada para você. E você vai receber as novidades semanalmente, a gente posta sexta-feira sempre. Então você recebe as novidades e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal LumiArts. Deixe sempre joinha, clique em gostei, que ajuda muito o canal. E se quiser compartilhar aí com os familiares e com os amigos, compartilhe aí com todo mundo. A gente fica muito agradecido. Tem dúvida? Deixe aqui nos comentários, a gente vai te responder sempre. Deixe elogios, deixe sugestões. Então vamos preparar o nosso peixe agora para experimentar o molho e degustar tudo junto. Vamos lá! E vamos dar continuidade aqui a nossa receita. Gente, eu estou usando esse peixe aqui que se chama Tiravira. Ele é um peixe longo, bem comprido e ele tem pouca espinha. Então ele fica muito bom fritinho assim. Você pode estar usando o peixe aí que você quiser ou o peixe que você preferir. Eu escolhi esse porque estava com um excelente preço e eu acabei aproveitando essa promoção. Vou cortar aqui em pedaços. Você pode cortar listas. Essa parte aqui tem um pouco de espinha. Tem que tomar cuidado na hora de comer para não se espetar aí. Então o que acontece? Na hora que ele estiver fritinho vai ficar mais fácil de estar retirando a espinha. Se você for retirar agora vai dar muito trabalho e pode perder aí o seu peixe. Agora vamos temperar com um pouquinho de sal. limão. Pimenta do reino. Pimenta do reino. E limão. Só um pouquinho. Vamos dar uma boa misturada nele e vamos deixar reservar aqui. Agora vamos quebrar um ovo, uma pitada de sal e vamos jogar no nosso peixe. limão. Agora muito simples, vamos tirar daqui. A gente passa na farinha de trigo. Agora nós vamos passar aqui nessa mistura com ovos novamente, sem encharcar muito. E vamos passar na farinha panko. Se você não conhece, essa é uma farinha de pão que se chama farinha panko. em qualquer mercado aí você vai encontrar. Essa farinha dá uma crocância toda especial. Fica amarelinha. Então vale muito a pena você estar fazendo desta maneira. se quiser fazer com farinha comum também pode ser farinha de rosca ou até mesmo somente passada na farinha de trigo. Então passou na farinha, voltou na mistura com ovos e já vamos direto para a farinha de rosca. faz assim com todo o seu peixe e já vamos partir para a fritura. e vamos começar a fritar. Se você achar que o óleo está meio frio, você aguarda e espera esquentar. Não coloca muito para não esfriar o óleo todo. Ainda não está muito quente. Vamos esperar com muita calma e paciência para o nosso peixe ficar com aquele crocante, aquela casquinha amarelinha. Olha que bacana. Aqui eu estou fritando em pouco óleo, tá gente? Mas se vocês quiserem botar aí uma quantidade maior de óleo, ele vai fritar todo de uma vez. Aqui por uma questão de economia e evitar desperdício, eu estou fritando dessa maneira. E dá certo também. Não deixa o óleo ficar muito quente também, senão pode queimar por fora e por dentro ficar cru. Esse aqui já está bem dourado, já está bem moreno, tá vendo? Já está na hora de tirar. Vamos jogar aqui num papel ou toalha para absorver o excesso de óleo. Aí você vai virando ele com muita calma e paciência. Nunca deixe o óleo sem nada para não queimar. Não fica todo escuro aí, perde o seu óleo todo. E é isso minha gente, vocês vão aí fazer da melhor maneira que vocês conseguirem. vai virando, vai virando, vai revezando e é isso aí. Vou terminar de fritar aqui para a gente entrar no processo de degustação que é o que interessa, né gente? E é isso minha gente, a jornada continua. No próximo vídeo estaremos no estado de Santa Catarina. Não percam! Eu tenho certeza que você vai ficar curioso e vai assistir. continue com a gente. Você pode fazer essa segunda opção de empratamento. Olha que bacana que fica também. E chegou aquele momento que o filho chora e a mãe não vê. A gente passa assim um pouquinho de molho, olha pessoal. E vamos degustar aqui para ver como que ficou. Mais uma receita incrível aqui no canal Lumi Artes gratuitamente para você. Então de se inscrever e se vê embaixo. E essas duas sugestões aqui são os vídeos anteriores. Aproveita para assistir. Clique em gostei e compartilhe com todo mundo. Muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima galera. Valeu!